Existem situações bem famosas que aconteceram com Blackpink, onde internautas acham que as meninas não foram bem tratadas, foram desrespeitadas. E hoje nós vamos falar sobre essas situações e tentar entender o que aconteceu. Em 2018, enquanto Blackpink passava pelo aeroporto, uma mulher usando boné preto atingiu o tornozelo da Jennie com uma bagagem rosa e a machucou. Podemos ver pela expressão no rosto da Idol que ela sentiu dor na mesma hora. O mais estranho é que ninguém sabe quem era aquela mulher. Não se sabe se ela era uma fã e machucou a Jennie sem querer ou se era uma hater e fez isso de propósito. Em seguida, quando o grupo faz uma pausa, as garotas parecem bem preocupadas com a Jennie e parece que perguntam se tá tudo bem com ela. Nesse momento, aquela pessoa ainda continua tentando falar com a Jennie e entregar uma sacola pra Idol. Triste saber que não tinha nenhum segurança atrás da Jennie naquele dia, só do lado. Por isso, ela foi machucada. E o pior é que sabemos que a Idol já machucou o tornozelo várias vezes. Agora, vamos falar sobre fãs ignorando o Blackpink. O primeiro caso é bem famoso e ocorreu em um evento de 2017. Cada fã tinha a oportunidade de tirar uma foto com uma integrante do Blackpink. E quando era pra tirar foto com a Rosé, essa fã foi falar com a Lisa. Enquanto as outras três integrantes ficaram sem entender nada. Ficaram tipo, ué. Por fim, ela tirou a foto com a Rosé. Porém, na internet, foi bastante criticada. Porque parece que ela ignorou a Rosé e as outras meninas. Então, uma pessoa na internet dizendo ser amiga dessa Blink fez uma postagem. E resumindo, ela disse o seguinte. Que ela e essa amiga estavam esperando na fila pra falar com o Blackpink. Mas não sabiam que precisava tirar foto com a Rosé. Porque a equipe do evento não tinha explicado isso. Então, na vez dela, ela entrou, cumprimentou a Rosé e foi falar com a Lisa, que é sua bias. E a Lisa explicou o que era pra tirar foto com a Rosé. E que essa Blink não quis magoar a Rosé e que gosta de todas as integrantes. E essa foi a explicação. Bem, até hoje, alguns Blinks acreditam nessa explicação. Mas outros não acreditam e acham que ela foi mal educada sim. De qualquer maneira, o Blackpink já foi ignorado algumas vezes. Vejam só. De qualquer maneira, o Blackpink já foi mal educado. Em 2018, o Blackpink participou do evento Lots Family. E enquanto se apresentavam, uma funcionária interrompeu a performance e falou que o grupo precisava sair do palco. Entretanto, o quarteto não voltou mais tarde pra continuar a apresentação. Blinks ficaram com muita raiva do evento porque acharam que isso foi um desrespeito com o Blackpink. E porque muitos fãs não tiveram a oportunidade de ver as garotas. Mais tarde, o evento fez um pronunciamento se desculpando com o Blackpink e com os fãs. Dando a entender que pararam o show por questão de segurança com o público. Como se algum problema técnico tivesse ocorrido. Eles não explicaram o quê. Mas pessoas na internet dizem que o evento tirou o Blackpink do palco porque ainda não havia muita gente na plateia. Os fãs ainda estavam chegando no local. E que o Blackpink não voltou a se apresentar porque tinha outro compromisso naquele mesmo dia. Em 2016, o Blackpink participou de um programa muito famoso entre fãs de K-pop. O Weekly Idol. Apresentado por Donnie e Connie. Nesse programa tinha um quadro onde os apresentadores batiam na cabeça dos idols com um martelo. Uma vez, bateram na cabeça da Jonghyun do Twice. E foram muito criticados porque parece que ela quase chorou. E na vez do Blackpink, quem levou a martelada foram a Rosé e a Jenny. E apesar de alguns fãs acharem engraçado e não verem nada demais, outros não gostaram. Acharam desrespeito pelo jeito que as meninas caíram até o chão, parecendo sentir muita dor. Porém, dois anos depois, Jenny revelou que a Lightstick, o bastão de luz do Blackpink, foi inspirado nesse martelo do programa Weekly Idol. Então, você realmente acha que o Blackpink foi desrespeitado nesses momentos? Ou não? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de deixar seu like e de se inscrever no canal. Tchau, tchau!